salve salve galerinha aqui é Thiago Ayers fazendo mais um videozinho para vocês hoje é quarta-feira amanhecendo ainda o dia agora voltando para casa foi de uma noite de trabalho e me perguntaram uma vez não foi ontem me perguntaram se eu participo de live eu falei que eu participo de algumas lives aí eu quero aproveitar e fazer esse vídeo para convidar vocês caso vocês não participam de live e querem participar e caso não sejam inscritos nesses canais vou falar para vocês hoje as lives que eu participo de qual eu consigo bastante inscritos praticamente uma boa parte dos inscritos do meu canal são através dessas quatro lives que eu participo eu vou começar aí com a do Jojo Betim faz a live aí diária todos os dias de 10 ao meio dia depois ele dá uma paradinha e volta às três horas da tarde e vai até as cinco horas mais jojo Betim vou deixar a descrição do canal dele aí embaixo se você não é inscrito você vai lá se inscreve começa a participar da live dele você vai ver que seus inscritos vão aumentar a segunda live que eu participo também é o da família phaser 250 já começa a partir das dezenove horas vai até as oito e meia nove horas só mais dá muita gente você consegue muitos inscritos não vale a pena você ir lá se você não é inscrito no canal família fez se inscreve lá assim né ativa o sininho você vai ficar sabendo do horário direitinho das lives que eu participo também é do Diogo da MT 07 é isso Diogão Capiroto assim que ele gosta de ser chamado Diogo da MT 07 a live dele normalmente começa de oito a oito e meia da noite vai até umas dez horas uma live muito boa ele divulga os canais também já consegui bastante inscritos tem um amigo meu também que não sabia que não sabia da live dele eu indiquei lá ele foi lá e aumentou bastante o número de inscritos dele então dá uma passada lá Diogo da MT 07 e se inscreve no canal dele a quarta e última live que as que os mais participam né participo dessas quatro lives aí essa quarta live é do família da estrada também tem live todos os dias pra você que trabalha o dia todo e faz faculdade né não tem muito tempo vai lá na live do família da estrada ele começa a partir das dez horas da noite e vai até mais ou menos uma hora da manhã de live e as lives estão bombando tá são lives que seu canal é divulgado tem muita gente que você pode ir retribuindo lá as inscrições o pessoal se inscreve no seu canal você vai se inscrever um deles e fica com isso seu canal vai crescendo então não perca tempo vou deixar a descrição dos quatro canais aí embaixo vai lá se inscreve comenta lá que eles também vão retribuir a vocês beleza eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aí o seu like deixe seu comentário vocês que não são inscritos no meu canal se inscreve aí que eu vou retribuir a todos vocês beleza um abraço a todos e até mais e até mais e aí 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 e aí